Você também está cansada de usar roupas de departamento sem caimento que não durem com estampas que você nem gosta e que só comprou por serem baratas? Elas nem são do seu estilo! Você quer ficar linda? Eu vou te dar mais de 10 dicas pra te transformar numa deusa, gastando menos ou parecido com o que você gastaria numa loja de departamento. E aí, espigas! Tudo bem com vocês? Nossa, faz um mês que eu não posto vídeo, né? Vocês devem estar querendo me espancar. Eu sei, mas agora eu voltei e além de ter minifilmes eu vou botar várias dicas de coisas que eu gosto. Coisa não, de coisas que eu gosto. Eu tenho que aprender a falar direito também. Para ler, para... Parei de ler um pouco e daí começo a falar tudo enralado, não... Aham, 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 uhum, viu? Leia mais que nem eu preciso, como eu... Tá difícil. Leia mais como eu também preciso e você vai ter que falar melhor como eu preciso falar. Esse vídeo vai ser muito legal porque vocês me conhecem há bastante tempo, né? Eu espero. E todo mundo que me conhece há bastante tempo sabe que eu tento me vestir bem, mas nem sei porque eu consigo. Tipo, olha só, para eu estar com um tic-tac no cabelo já é um milagre, porque normalmente eu deixo meu cabelo sempre igual. Então eu estou inovando várias coisas. Eu pintei as unhas. Não fui eu mesma, normalmente eu pinto a minha unha. Aí eu fui na manicure e a mulher fez o quê? Machucou meu dedo do pé tirando cutícula. Para que a gente vai na manicure se daí você sai com o pé ensanguentado? Mas enfim, eu estou me vestindo melhor agora, só que eu percebi várias coisas que podem ajudar vocês a se vestirem melhor também, só que gastando menos. Antes, por exemplo, eu comprava em loja de departamento e as minhas roupas ou não eram do jeito que eu queria, ou tinha uma estampa muito feia e eu não gostava dessa estampa e eu não gostava daquela loja, na verdade. Eu usei por muito tempo roupas que eu não gostava, que não era o meu estilo, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma roupa que eu gostava um pouco mais. Mas depois eu fui percebendo que eu podia ter meu estilo mesmo tendo pouco dinheiro. Aí eu fui conseguindo ter meu estilo com pouco dinheiro e até em loja de departamento. Mas aí eu fui trabalhando, fui tendo um pouquinho mais de dinheiro e depois um pouquinho mais de dinheiro. E eu fui vendo que dá para ter roupas com preço de departamento, mas roupas de lojas que são caras quando tu entra na loja. Sabe quando tu entra na loja vestido a 300 reais e quando tu entra numa loja de departamento vestido a tipo, sei lá, 80, 100 reais? Então, é isso que eu estou falando. E as minhas dicas vão ser você conseguir se vestir bem com roupas daquelas lojas que você sempre quis ter, que quando você entra é 400 reais no vestido. Só que com preço de loja de departamento, tipo 80, 100 reais. É uma tentação, não é mesmo? Porque a gente tem que aproveitar a nossa vida e também eu acho que a gente tem que se vestir do jeito que a gente quer. Tá focado? Tá focado. Quando a gente se veste bem, a gente se sente melhor. Eu, pelo menos, me sinto melhor quando me visto bem e quando me visto do jeito que eu quero. E acho que se cuidar não é só, tipo, vaidade, sabe? Quando a gente se veste bem, a gente está se sentindo bem. Então é uma vaidade que faz bem. Não é uma vaidade que você vai se vestir bem só para mostrar para os outros. Olha, eu estou aqui arrumadinha. Olha para mim. Não é, tu se veste bem porque tu quer estar bem, tu quer estar limpa, com banho tomado, cheirosa, bonita. Porque você se ama, você se cuida e você quer mostrar para os outros, não que você tenha uma roupa nova, mas que você se ama, né? E os outros têm que se amar também. E é isso aí, vamos continuar o vídeo. Se você gosta desses vídeos de dicas, eu adoro pelo menos, sempre gostei. Já se inscreve no canal porque vão vir mais vídeos desses. Rumo aos 3 milhões, não é mesmo? Tá, então como que você vai fazer para poder ter lojas... Lojas não, você vai ter alguma loja? Não, Marina! Como que você vai fazer então para poder comprar numa loja com preço de departamento? Uma loja, tipo, super foda que você fica pensando, caraca, eu nunca vou poder comprar nessa loja. Porque ela é muito cara. E você consegue? Como, como pensa? Vou dar um tempo para você pensar. O que você acha que você vai fazer para você conseguir? Não. Não é assaltando um banco, gente. Aqui é tudo na paz, não é para ser controleiro. Também não é saindo vendendo suco de laranja na rua. E demorar um pouco para você conseguir comprar as roupas. Também não é passeando com cachorros. Você pode fazer isso para ganhar uma graninha extra, mas não é bem assim. Você tem que usar o seu cérebro. Pensa, hoje a internet é mais valorizada do que as lojas físicas. E tem muitas lojas que são caras, que você entra e, já falei, tipo, um preço de 300 para cima. Mas na internet, na liquidação da internet, a mesma peça que você vai na loja e custa 300 reais, fica tipo 100 reais. Pela internet. Então você faz assim, quando tem uma loja cara e que você sabe que tem um site na internet com liquidação, você vai nela. Prova todas as coisas e salva a nossa memória, ou com fotos do seu celular, ou anota num caderno, o seu tamanho e blá blá blá. Aí quando você vai no site e espera vir a liquidação, você acha as peças que você tinha aprovado, ou umas peças que você acha que vai ficar bom em você e que tem o seu tamanho. Você compra por preço de departamento, tipo, 90, 100 reais. E depois disso, você tem as peças na sua casa. Pode ser que elas não fiquem bem no seu corpo? Pode ser. Pode ser. Mas aí o que você faz? Você leva na costureira, né? Faz uns ajustes. Dependendo da peça, você paga só 20 reais a mais pelo ajuste. Se a peça for muito, tipo, tiver vários consertos, daí vai ficar mais caro, né? Mas eu também não posso fazer milagre, né? Uma coisa que me ajudou muito foi tirar da minha cabeça que pra eu me vestir bem, eu precisava de roupa de grife. Tipo, roupa de Instagram de pessoas que moram em Nova York, que tem um flat, e daí lá elas tomam champanhe todo dia de manhã em uma banheira. Gente, cara, nem combinava comigo pra falar a verdade porque eu precisava em ter roupas daquele nível. Tipo, não. Tipo, não almeja ter roupas de grife. Almeja ter roupa que você se sinta bem, que você ache bonita. Você pode almejar ter essa roupa de grife, mas você sabe que você vai demorar mais tempo pra ter ela, certo? Então, almeja o que você pode comprar agora com essas dicas. Por exemplo, indo na liquidação da internet, naquela loja que você gosta. Se não tiver a loja que você gosta com liquidação na internet, aí também não posso fazer milagre, né? Outra coisa também, tem muita gente que tem estilo, que pode usar a criatividade e montar um look super legal, só que ela tem vergonha. Então, outra coisa que você tem que fazer pra se vestir bem e ficar bonita, é acreditar na sua opinião e você mesma no que você gosta. Daí põe aquilo que você gosta, aí você vira aquela pessoa retardada. Fala, nossa, que roupa é essa? Que horrível. Fala assim, meu, eu tenho meu estilo, mano. Fico com a teu e eu fico com o meu, entendeu? Tem gente que é emo. Eu sou emo, se eu quiser, eu sou emo. Se eu não quiser, eu não sou emo. Assim, a gente não fica no drama e compra o que a gente pode comprar agora. E depois de um tempo, a gente compra o que a gente pode comprar naquele tempo. Se não, a gente fica no drama, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Faz o que você pode agora, que daí você não fica no drama. Se veste do jeito que você pode agora, com o jeito que você tem agora. E depois tudo muda, a gente muda a cada dia, a gente vai tendo outros gostos, sabe? Deixa o futuro pro futuro, vive agora no presente. Por favor, please. Uma outra dica, pra além de você se vestir bonita, é pra essas roupas durarem, né? Pra você poder usar essas roupas com outras roupas, montar vários looks. Porque se você começar a comprar roupas que você gosta, beleza, você vai comprar roupas que você gosta. Mas você tem que pensar, poxa, eu tenho que comprar roupas que eu posso usar várias vezes, né? Se não, você fica com várias roupas que você usa uma vez e quando você vai usar de novo pela terceira vez, você já enjoa? E todo mundo na padaria sabe que você tem aquela blusa de onça, tigrada, com um monte de pedras e lantejolas e brilhos? Não, né? Então você tem que começar a comprar umas coisas que você sabe que você vai poder usar mais vezes. Da estampa clássica, que você não vai enjoar tão rápido. Sei lá, vamos pensar em estampa clássica? Tipo xadrez, né? Tipo listrinhas. Coisas assim clássicas. Preto, branco. Quadradinhos pretos e brancos. Cores neutras e cores básicas. O que você vê que cabe com uma peça lisa embaixo e combina com uma peça lisa. Então pode ser uma estampa, pode. Mas tem que ser uma estampa que você vai usar, você sabe que você vai poder usar mais vezes. Então é legal que você goste de uma blusa com um tigre, com várias pedras e brilho em volta. Escrito I love my cat so much. Mas não vai dar pra usar muitas vezes. Porque você vai enjoar daquela frase, enjoar daquela, sabe? Fica muito marcado. Então acho que dá pra entender. Aí diquinhas, uma saia lisa com uma blusa em cima clássica também. Sei lá, ou essa aqui com rosa e branco. Clássica. Aí você pode ter uma saia estampada, claro, uma saia florida linda. Aqui em cima você usa uma blusa branca, uma blusa preta, uma blusa laranja. Entendeu? Pode ter estampa, mas desde que você possa usá-la mais vezes. E como escolher se essa estampa combina com você? E como saber se você vai gostar daquela roupa? E como saber se você vai usar aquela roupa mais vezes? É simples. Pega a roupa ou olha a roupa. E se você olhou e pensa, caraca, eu amo essa roupa. E ela te transmite alegria. Tu pega a roupa, caraca, eu fico muito feliz com essa roupa. Compre essa roupa e fica com essa roupa. Agora se você pega e pensa, é, até que eu usaria ela. Tipo, não, muito afim, né? Mas eu usaria porque não tem outra coisa. Não pega essa peça. Agradece, eu agradeço por você existir. Deixa num cantinho, porque tem que ter cuidado, né? Com a energia da roupa. E separa pra doar ou pra vender pra alguém. Porque você tem que ter cuidado com a roupa. Porque a roupa que você põe, ela carrega uma energia. E se você tratar ela bem, ela vai ter uma energia boa. Se você vai tratar ela mal, quando você pôr ela, você vai parecer o cu do conde. Não sei se acontece isso, mas vai ter uma energia negativa. Outra dica muito boa. A gente tem que ter sapato clássico, básico, pra poder combinar com todas essas roupas que você vai comprar e parcelar na internet. Claro, eu parcelei as minhas. Eu comprei vários tipos de 100 reais. Vários vestidos de 100 reais. Parcelei, né? Porque dá tipo um 800 reais. Você parcela em, sei lá, 6 vezes. Fica 100 e pouco por mês. Mais ou menos assim. E daí você tem as roupas que você quer. Daí você tem que cuidar delas, né? Pra elas durarem. E como é que você vai compor? Você precisa de sapatos, certo? Compra sempre sapatos que você goste, que te tragam alegria e que você possa usar mais vezes. Então, estampas clássicas. Branco, quadriculado, uma bota preta, um sapato de salto preto, confortável, baixinho, não tomado alto. Um bege, salto baixinho, confortável, pra você usar. Uma rasteirinha que combina com tudo. Então, tem sapatos básicos, sabe? Aquele tênis, sneaker. Ou se você não gosta de sneaker. Outro tênis, branco, um preto. Algum tênis que combine com várias roupas que você tem. E que seja do teu estilo. Uma coisa que eu aprendi, que eu achei muito importante. E que no início eu achava, tipo... Nem sabia que existia esse tipo de pensamento. É tipo assim, você usar roupas. Legal. Mas que você saiba que símbolo tem nessa roupa. Se você não sabe que símbolo que é, não compra. Porque vai que seja um símbolo negativo. Vai que seja um símbolo do mal. Vai que seja um símbolo que carrega alguma história negativa. Tipo, uma história, digamos assim. Vamos dar exemplo do... Daquele símbolo, que é do nazismo. Que ele foi virado ao contrário. Então, ele é negativo. Que na verdade, se fosse virado pro outro lado. Que é o lado que já existia. Ele era um símbolo do bem. Das coisas boas. Mas o nazismo foi lá, virou do outro lado. E fez coisas horríveis. E quem carrega esse símbolo, carrega essas coisas horríveis junto. Certo? Então, use o que você sabe que você tá carregando. Senão, você vai tá carregando coisa negativa e nem sabe. E às vezes as coisas não tão dando certo na sua vida. E é porque você usa aquela blusa com aquele símbolo horrível do mal. Tô gravando. Então, por isso que eu prefiro usar peça lisa. Muitas vezes. Pra combinar, sei lá. Com uma saia florida. E daí não tem símbolos estranhos que eu não conheço. Que eu vou tá carregando no meu corpo, entendeu? Aí, só de exemplo. Tem o pentagrama. Que essa estrela aqui, virada com a ponta pra cima. Se ela tivesse virada de cabeça pra baixo. Com as duas perninhas pra cima. Ela é um símbolo que é do mal. Daí, você vira o pentagrama com as duas pernas pra baixo. E fica do mal. Ele pra cima é um símbolo de milhões, milhões, milhões de anos que eu dado pra proteção. Com essa pontinha aqui. De cima da cabecinha da estrela. Tá pra cima. Agora, se as duas perninhas tá pra baixo. É de coisa negativa, sabe? Então, a gente sempre tem que ter cuidado. Tem aquela série do mundo sombrio de Sabrina. Que tem pessoas que é do mal e usam o símbolo do pentagrama, que é de proteção, pra cima. Só que fica um pouco confuso. Porque eles são do mal. Daí, quando a pessoa é do mal, ela não pode usar o pentagrama pra cima. Tem que usar com as perninhas pra baixo, sabe? Então, tipo, eu sou do bem. Eu uso o pentagrama com a pontinha pra cima. E quem é do mal usa com as perninhas pra baixo. Então, nessa série, deixa um pouco confuso. Porque as pessoas que verem a série vão achar que eu sou do mal. Só que, na verdade, na série, eles colocaram o pentagrama virado do lado certo, que é do bem. Pra coisas que tá parecendo que é do mal. Entendeu? Daí, a pessoa fica confusa. Ou seja, talvez eles, na série, não quiseram trazer a energia do mal pra série. E colocaram o pentagrama virado pra cima. Pras partes negativas também. Só que daí a pessoa vai achar que eu sou negativa. Só que, entendeu? Tá confuso. Então, use sempre e veja sempre, assim, a estrelinha pra cima. Porque se essas duas perninhas estiverem viradas pra baixo, é coisa negativa. Então, use um símbolos que você conhece, o significado. E você sabe que tá do lado certo. Uma coisa que me ajudou muito, e que antes eu achava que era muito, tipo... Sabe aquela pessoa que é teimosa pra caramba? Eu achava que era muito teimosa. Mas eu vi que valeu a pena isso pra mim, pra várias coisas. Porque se eu não gostava de alguma coisa numa loja barata, eu não comprava. Eu esperava ter dinheiro pra comprar aquela peça que era um pouco mais cara. Mas que eu sabia que a qualidade era melhor. Que ia durar mais. Porque a qualidade era melhor, obviamente. E que eu gostei mais. Então, não compra só porque é barato. Compra porque você precisa. Ou porque você gostou. E aquilo vai te trazer alegria. Porque se a gente compra só porque o preço tá bom, não vale a pena. Porque talvez o preço tá bom, mas você não gosta daquela peça. Ela não é do seu estilo. Ou ela nem vai durar muito. Sabe? Outra coisa que eu aprendi e que valeu muito a pena. Por exemplo, eu dei a dica pra vocês. De vocês irem no site com liquidação e comprar, sei lá. Um vestido que antes na loja era 300, 400. E no site tá por 100. Só que vocês já pararam pra pensar que essa ideia é muito, muito boa. Porque um vestido já é duas peças. Você não precisa se preocupar com a parte de baixo. Sei lá, uma saia, shorts, uma calça. Você não precisa se preocupar. Porque o vestido já é blusa e calça junto. Certo? Então, a mesma coisa que você estivesse dividindo em duas partes. Fica 50 reais em cima e 50 reais embaixo. Você vai numa loja, assim, de departamento. Alguma coisa de 50 reais, 50 em cima, embaixo, embaixo e em cima. Não é uma coisa de tão qualidade. Mas se você vai nessa loja que era caro e daí ficou barato e você comprou. É uma qualidade muito boa. Pelo menos é pra ser, né? Às vezes pode vir com defeito. Mas você vai lá na loja e troca. Mas enfim, né? Tem essa opção de trocar na loja também. Isso é muito bom. Outra coisa que ajuda muito é a gente tomar vergonha na cara. Eu tô começando a tomar vergonha na cara. E eu tô começando a passar minhas roupas e não sair na rua com as roupas todas amassadas. Porque isso significa que a gente é relaxado mesmo. E não é bom ser relaxado. O bom é a gente mostrar quem se ama. E quem se ama passa roupa. E se planeja. Então a energia da roupa fica melhor, claro, porque ela tá sendo bem tratada. E porque você vai ficar mais bonita com a roupa. Então tenta sempre deixar a sua roupa lavada. Não deixa ela mil anos ali no cesto suja. Passa a sua roupa pra ela ficar bonitinha se for uma roupa de passar. Deixa ela bem guardada porque assim ela vai durar mais. A energia dela vai tá boa. E você vai usar sempre roupas legais. E limpas. E cheirosas. Assim você começa a tratar suas roupas e suas coisas como sagradas. Como coisas que você usa no seu dia a dia. E que elas te fornecem alguma coisa. Por exemplo, a roupa deixa você sair na rua sem tá pelado, né? Ela te tapa e você não traumatiza ninguém. Ninguém traumatiza ninguém. Nenhuma criança fica falando Meu Deus, olha lá, ela tem tetas. Porque seria muito comum, na verdade, né? Todo mundo tem tetas, né? Partos sexuais, vagina, pênis. Só que a gente não sai assim na rua. Porque a gente fica com vergonha. Então as roupas nos fornecem alguma coisa. A caneca te fornece alimento. Então enfim, isso tá um papo meio estranho. Mas as coisas são sagradas. Então vamos cuidar bem delas. Fica estranho, né? Mas era só pra você entender que as coisas são sagradas. Cuida bem delas. Outra parte que é a que eu mais falo pras pessoas. Pros meus amigos, pro meu namorado. Eu encho o saco das pessoas, até da minha irmã. É pra você usar produtos mais naturais. Shampoo, eu uso um pouco mais natural. Não é tão natural. Mas o shampoo que eu uso é mais natural. Então procura na farmácia um pouco mais natural. Que não tenha derivado de petróleo. Que não tenha parabeno. E essas coisas que tem derivado de petróleo. Faz mal pro cabelo. Vai parecer que o seu cabelo tá hidratado. E o seu cabelo pode tá bom. Mas na verdade ele tá com um bom fake, sabe? É um bom de mentira. É. Outra coisa que ajuda muito. E que olha, eu tenho que falar pra vocês. Que às vezes eu não sigo as minhas próprias dicas. E daí eu não vou ficar bonita, obviamente. Tem que ter uma boa alimentação pra uma pele bonita. Eu tô cheia de espinha. Porque eu não cuidei da minha alimentação. Porque comer glúten. E glúten incha a pessoa e inflama o teu corpo. Então às vezes você pode, sei lá, tá sempre com o nariz entupido e gripado e tal. Mas é porque você come muito glúten e lactose. Lactose da rinite também. Tem várias pessoas que tem... É... Relactose. A pessoa não tem lactose, tá? Pelo amor de Deus. Tem várias pessoas que tem rinite alérgica. De alergia alimentar. Porque come lactose. Então glúten tem no trigo. Tudo que tiver trigo você não come. Porque trigo, pelo menos aqui no Brasil, tem glúten. O trigo da Europa tem menos glúten. Porque é um outro tipo de trigo. Mas aqui eles modificaram 400 vezes mais. Então o trigo tem 400 vezes mais glúten. Por isso que a gente sai... Feio que nem eu. Assim. Se você tiver uma sensibilidade um pouco maior ao glúten. Lactose também faz mal. Então... Pra mim, pelo menos, eu tenho ovário policístico. Eu não sei se você tem. Se você é menina. Mas você pode ir na ginecologista e ver se você tem. Aí como eu tenho ovário policístico. Eu não posso comer tanto carboidrato. Se eu não fizer muito exercício físico pra compensar. Se não, eu solto um hormônio lá e me enche de espinha. Eu não sei explicar totalmente bem. Claro que o meu médico sabe explicar mais. Mas enfim, eu tenho que cuidar com o glúten. Eu tenho que cuidar com a lactose. Eu tenho que cuidar com a quantidade de carboidrato que eu como. Se eu não fizer muito exercício físico pra compensar. E isso tudo... Arca na minha pele. E daí eu como o quê? Bobagem muitas vezes. Vocês veem nos vídeos. Eu como bobagem. Daí vai pra minha testa. E além disso tudo... Eu tenho que cuidar com o estresse. Porque o estresse também dá espinha. Aí eu fiquei muito estressada esses dias, esses tempos todos. Um monte de coisa acontecendo na minha vida. E eu querendo dar conta de tudo. E tipo, as coisas parecendo que não ia dar certo. E eu pensando, não, vai dar, vai dar. E daí eu fiquei nervosa. E me deu um monte de espinha. Então a gente tem que aprender a se controlar. Por isso que eu medito. Pra ficar em alinhamento. E pensar em pensamentos positivos. E conseguir pensar, vai dar certo. Vamos lá, vamos ralar, vamos trabalhar. Vamos fazer acontecer. Daí eu tô melhorando agora. Outra coisa muito importante. Que de vários cursos que eu fiz. Realmente, todos os médicos dizem. Beber bastante água é muito importante. Nosso corpo já tem muita água. E se a gente sentir sede. É porque a gente já tá desidratado. Ou seja, já tem que ficar tomando água antes. Água é muito importante, tá? Então dá um jeito de tomar água. Pelo amor de Deus, toma água. Às vezes a gente tá com dor de cabeça. Porque não tomou muita água. Outra dica muito importante. É a gente usar maquiagens mais naturais. Sim. Ou usa de uma marca boa. Sei lá, uma marca um pouco mais cara. Porque você sabe que é um pouco mais caro. Então, porque é um pouco melhor, né? Porque se fosse pior, não seria mais caro, né? Então, ou mais natural ou mais cara. No caso, é bom ser natural e caro. Tô brincando. Às vezes você pode se maquiar com coisas da natureza, né? Mas eu nunca peguei e fiz, sei lá, um batom de alguma fruta da Amazônia. Porque eu não moro na Amazônia. E também eu nunca tive essa ideia. Não sei se dá pra fazer batom de morango. Mas enfim, a gente não vai ficar fazendo essas coisas. Talvez se você tiver disposição, ok, faça. Mas então, compra um pouco mais natural. Ou se você não conseguir ainda assim, limpa bem essa cara. Passa bastante sabão e limpa bem essa cara antes de dormir. Não dorme depois de ir numa festinha com maquiagem na cara. Senão os seus poros vão entupir e você vai ficar fecha de espinha. Como eu. Mas é por problemas de comida e estresse, não é por causa de maquiagem barata. Uma coisa que eu aprendi muito é que sol é nutritivo. E que sim, a gente precisa passar protetor solar. Mas a gente também precisa pegar sol sem protetor solar. No mínimo uns 10 minutos sem proteção solar. Você pode passar seu protetor no rosto? Óbvio, pode. Mas no resto do corpo, tenta pegar uns 10 minutinhos direto assim, de contato com o sol. Eu fiquei um pouco com uma pele bem mais bonita. Porque eu comecei a comer beterraba, cenoura me alimentar melhor, enfim. E pegar sol. Então, só tem vitamina D. E muita gente que fica muito tempo dentro de casa. Só jogando videogame, só mexendo no computador e nem sai quase de casa. Porque hoje em dia a gente quase não sai de casa e não vive. A gente não pega sol também, né? Pessoal, tem gente que tem até preguiça de ir pra praia. Então, a gente acaba ficando doente e não sabe porquê. É porque não tá pegando sol. A gente viveu, a gente nasceu aqui e a gente pegava sol. E agora a gente não pega mais, a gente fica doente. Pô, se concentra aqui. Pegar sol é importante. Só pega isso. Pega sol. 10 minutos sem proteção solar. Para ter uma pele bonita e saudável. Outra coisa que eu aprendi recentemente, que eu não sabia e que agora fez todo sentido pra mim, é que aqui no Brasil a gente tem vários problemas, não é mesmo? O Brasil é um país complicado mesmo. Só pra dar uma noção, vou dar um exemplo parecido pra não parecer que eu sou louca. Aqui no Brasil, se você tem azeite de oliva produzido aqui, e você tem já 20% de azeite de oliva no seu vidrinho, não, 80% de azeite de oliva no seu vidrinho, os outros 20% pra completar 9, 10, 100, né? 100%. Ou seja, eu tenho 80% de azeite de oliva aqui no meu vidrinho que eu vou vender pra você. Os outros 20% que faltavam de azeite de oliva pra ficar um azeite de oliva puro e bom pra você comer, eu posso colocar óleo de girassol ou algum outro óleo que não tem nada a ver com azeite de oliva e vender pra você. Por quê? Porque o Brasil é foda, não é? Aí por isso que eu só compro azeite de oliva importado agora, porque daí lá tem leis que realmente funcionam e você come azeite de oliva, não azeite de oliva misturado com óleo de girassol ou outra coisa. E aqui acontece assim com os protetores solares também. A maioria dos protetores solares não tem um fator muito importante de proteção pra quando a gente for pegar o sol, sabe? E daí meu médico me explicou isso, daí ele falou que tem essa proteção em protetores importados um pouco mais caros, mas daí você tem que ler atrás se tem esse componente de proteção. Que se chama... Isso daqui que eu vou deixar na tela se você quiser procurar isso atrás do seu protetor solar pra ver se tem. Normalmente marca muito baratinha comum, ele falou que é difícil ter, mas vai que o seu tenha, procura. E daí eu fiquei pensando, cara, não sei, sabe? Eu acho que eu vou mandar fazer um protetor solar pra mim com menos produto que faz mal, porque mesmo sendo importado e tendo a proteção, vai umas coisas que não fazem muito bem. E ele falou, é, eu vou fazer então, mandar uma receita pra ti, fazer um protetor solar legalzinho pra ti com esse fator de proteção já. Então você pode ir num dermatologista, ou sei lá, num médico funcional que nem eu, e mandar fazer o protetor solar legalzinho pra você. Quase arrotei. Ou você pode ir na farmácia e procurar um protetor solar que tenha o componente tal que tá aqui na tela, pra ter a proteção que você precisa quando você vai no sol. Isso é pra quem se importa, né? Tem gente que não tá nem aí, então daí não se protege tanto. Uma coisa que ajuda muito a gente ficar mais bonita, é claro que eu tô com uma pele de porco espinho, mas normalmente quando eu me cuido e me como bem, eu faço esfoliação com um negócio que eu descobri que finalmente é o melhor negócio que deixa o seu nariz lisinho, sabe? Quando tá com muito cravo. É a silica. É umas pedrinhas assim, sabe? É um... se chama cristais de quartzo, não sei porquê, mas o nome mesmo, assim, da composição é silica. Então você pode procurar e passar no seu rosto, realmente esfolia muito bem. É o melhor esfoliante que eu já usei na minha vida. Aí eu misturo com algum óleo, pode ser um óleo de gergelim, pode até ser óleo de coco, mistura com algum óleo pra passar no seu rosto e enquanto você esfolia você hidrata, sabe? Depois você lava com sabão e tira todo aquele óleo e tudo que você passou ali. Pele morta, tudo que você fez na esfoliação. Pro corpo você também pode usar silica pra esfoliar, mas normalmente eu não uso. Eu uso essa luvinha azul que eu comprei. Então você pode comprar alguma luvinha, alguma coisa pra esfoliar seu corpo, se você não quiser esfoliar com a silica no seu corpo inteiro. Máscara facial também ajuda muito, eu comprei vários tipos. Aí normalmente eu escolho uma, eu misturo várias máscaras faciais, né? Coloco num potinho, coloco algum óleo essencial pra ajudar, pode ser um que acalme a pele, tipo lavanda. Ou você pode usar um que é melhor pra quando você tá com espinhas, tipo a melaleuca. Aí, por exemplo, eu coloco a melaleuca com a máscara facial, misturam com um pouquinho de água e passam no meu rosto. Me ajuda muitas vezes e principalmente se a sua pele não tá tão ruim quanto a minha, vai melhorar cada vez mais. Eu tenho que melhorar a minha alimentação também e diminuir o estresse, né? Sei lá, eu acho super gostoso passar máscara facial. Mesmo eu tendo com um monte de espinha e tendo ruim, eu sinto uma diferença, sabe? Principalmente nessa parte que não tá com espinha. Fica melhor ainda, né? Eu esfoliei o meu pé com pedra pomo faz bastante tempo, uma coisa que eu peguei de família, assim. E realmente é uma das coisas que mais deixa o meu pé esfoliado. Porque eu me preocupo com o meu pé. Também é bom passar hidratante no pé, pra deixar ele lisinho, fofinho e bonitinho. Tem gente que põe meia também pra dormir depois de passar o hidratante pro pé hidratar. No meu corpo, assim, alguma coisa que hidrate e que vale a pena o preço, eu só achei óleo de coco por enquanto. Então, depois do banho, normalmente eu saio da banheira ou do box do banho pra não deixar tudo oleoso e passo óleo de coco no meu corpo. Além de valer a pena, porque você compra um potão, você pode até pensar que não vai valer a pena, mas um pouquinho de óleo de coco você espalha no corpo todo e dura, sabe? Então você pode achar um pote de 500ml, eu acho, por 40 reais ou 45 e dura mesmo, sabe? Você só precisa achar um lugar que vende um óleo de coco extra virgem com preço bom. E daí você passa isso como se fosse um hidratante corporal. E aquilo é um produto natural, sabe? É coco. Então você não tá passando química e coisas industrializadas que você não sabe direito os componentes e pode passar derivado de petróleo no seu corpo e na sua pele. E a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo. Ele absorve tudo. Então se você colocar alguma coisa com química ou metal e você não sabe, sua pele vai absorver, você absorve isso no seu corpo e você fica toda com metal no seu corpo, com coisas químicas que fazem mal. Uma coisa que mudou a minha vida foi mudar o meu desodorante. Antes eu usava aqueles em aerosol que deixa um cheiro assim, que você fica sem conseguir respirar no banheiro. A sua axila fica branca com os negocinho grudado. E também deixa a sua roupa manchada ou com cheiro ruim. Aí eu mudei pra Vileda, que é um desodorante mais naturalzinho que eu adoro. Que é um pouco mais caro, mas vale a pena porque não mancha a roupa, segura o fedor e não tem alumínio que faz mal, que é um metal, né, que eles colocam em desodorantes aerosol, essas coisas todas. É mais naturalzinho. Tem versões mais baratas, tem em farmácia de manipulação, tem em desodorantes mais naturais que você pode testar e ver qual fica melhor pra você. Com menos química, sem alumínio, em desodorante legal. Vá atrás e procura. Tem também um de pedra que eu achei bem legal, mas eu não sei que lugares que vende, porque eu comprei numa viagem. Mas se você for numa farmácia diferente de manipulação, talvez tenha um desodorante que é uma pedra que você passa, e daí você tem que ficar usando isso com o tempo, e parece que é muito bom. A Dani Noce do YouTube, se você não conhece, que faz tortas, doces, essas coisas no YouTube também, posta viagens. Minha irmãs tinha me falado que ela tinha comprado esse de pedra, e que ela só usa, e que no início ela fedeu um pouco, mas ela começou a continuar usando, sabe, insistiu, e agora ela só usa esse. Então, ó, você pode tirar o seu fedor com pedra, cara. Uma outra coisa que faz muita diferença é ter tempo pra você, às vezes eu vacilo nisso e não tem tempo pra mim. Tipo, ficar sozinho com você, sabe, às vezes é bom pra você curtir a sua própria companhia, não precisar sempre estar com os outros, parar pra ler um livro, se você não gosta muito de ler um livro ou não encontrou um legal ainda, parar pra, sei lá, tomar um banho de banheira gostoso e te curtir, escutar uma música. Também é bom parar e entender como é que tá um pouco a nossa vida, sabe? E pra fazer isso eu passo pro papel os meus sentimentos, o que eu tô pensando, o que eu acho que eu tenho que melhorar na minha vida, acho que é muito bom escrever, colocar tipo, ah, tá bom esse setor da minha vida, mas aqui tá ruim, sei lá, quero ter um namorado ou tipo, meu relacionamento não tá bom, no que eu posso melhorar no meu relacionamento, sabe? Entender como é que está a sua vida, ter um diário, é muito bom ter um diário pra escrever sobre o que você tá sentindo, como tá sendo esse seu dia, depois você olha e pensa, nossa, como eu era idiota. Algumas coisas assim acontecem. Coisas que eu mais gosto é assistir filme sozinha, muitas vezes, você pode escolher o que você quer fazer sozinha. Você pode sair pra caminhar, você pode alugar aquelas bicicletas pelo aplicativo, pelo celular e dar um rola de bicicleta, aproveitar pra ver a natureza, sair um pouco de casa, sair com as amigas por uma roupa legal e conversar, e tomar um suco, coisa assim. Uma coisa que o meu médico profissional também falou pra mim, é que como nosso corpo absorve muitas coisas, né, a pele absorve muita coisa, a unha absorve muita coisa, ele falou pra eu cuidar pra usar esmaltes mais naturais, pra não absorver coisas químicas em mim. Então eu comprei um de marca um pouco mais natural, você pode procurar um legal pra você, e você mesma pintar, pra ter um tempo com você mesma. Se você acha que você é muito ruim pintando, e você não quer arriscar, leva esses esmaltes mais naturais pra sua manicure. Mas eu acho que o que vale muito, a gente tá aberta a se conhecer mais, porque eu percebi que eu não me conhecia um monte, eu tô me conhecendo bem mais agora. Então a gente tem que tá aberta a mudar, e pensar, será que eu sou assim mesmo? Eu posso melhorar nisso, que eu não gosto muito em mim, sabe? E uma coisa que me ajuda muito é que eu sempre pensei, mesmo num dia ruim e tal, eu sempre tento permanecer com os pensamentos positivos, e estar positiva, e a gente viver mais leve assim, sabe? Então, mesmo que você tá naquele dia ruim, tenta ficar positiva, tenta pensar em coisas boas. E tem como muitos dizem, relaxa, fazendo alguma coisa pra você legal. Não fica tanto tempo no celular, porque estressa. E também mexer no celular muito antes de dormir faz mal, né? Porque daí é que tira a vontade de você dormir, né? Te acorda muito, aquela luz do celular entra no seu olho, e seu cérebro fica confuso, achando que é de dia, e que não é hora de você dormir. Deixa nos comentários se você gostou das minhas dicas, e se você vai usar essa ou aquela. Escreve qual que você gostou, e qual que você vai usar, porque eu tô curiosa pra saber qual que você mais gostou. Claro que teve dicas que eu falei, que talvez seja de produtos que não sejam tão mais baratos. Por exemplo, procurar um esmalte um pouco mais natural, pode ser que seja um pouco mais caro. Mas tem umas marcas de esmalte, sei lá, OPI, umas coisas que são tão caras, que talvez o natural se equipare ao preço dessa marca importada, e você use um esmalte mais legal. Esse vermelho que eu tô na mão é mais natural, ele super dura. Às vezes esmaltes naturais bons duram até mais. Se inscreve no canal pra receber os meus mini filmes, e outros vídeos de dicas meus. E até o próximo vídeo. Tchau, espigas. Tchau, espigas.